Se eles não forem pra lá, eles vêm pra cá e assim vai. Qual que é a situação que eles chegam, Digo? Qual que é a situação que você pega? Sofrido mesmo? Não tem onde ir pra ir, né? Cara, é que é muito variado. É muito variado. Tem gente que vem numa boa condição de vida, por exemplo, na Venezuela. Quando começou a acontecer as coisas na Venezuela, não foi só o pobre que foi refugiado da Venezuela. Saiu muita gente com dinheiro da Venezuela porque... A gente lá tava tudo bem? Dinheiro lá é água. Você, tipo, tem um bolo de dinheiro assim e você não compra um quilo de arroz, entendeu? Uma caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo, uma bala. Outro dia eu vi um TikTok de uma menina sacudindo dinheiro, aí o pessoal começou a criticar. Ah, tá ostentando. Gente, daqui é peso venezuelano. Não compra uma bala isso aqui, ó. Um pacote de house. Caraca, pra ver como desvalorizou tanto, né? Muito, cara, muito. E a gente chega, por exemplo, eu conversei com alguns venezuelanos. Ele fala assim, é difícil você ter dinheiro e não poder comprar as coisas. Porque lá, quando você chega no mercado, era tudo na digital. E se a família tem direito a um pacote de arroz, é um pacote de arroz e acabou. Nossa. Acabou, acabou. Ou você vai lá e paga dez vezes mais caro no mercado negro, porque tem o mercado negro. Pra comprar arroz. Pra comprar arroz. Pra comprar o básico. É o básico. É sabonete, papel gênico. O governo define que você tem dez pra passar o mês. Você receber visita e o cara deu uma diarreia lá, você ferrou. Entendeu? Você recebeu... Limpa com dinheiro. Vale mais com papel gênico, porra. É bem provável de valer mais com papel gênico o dinheiro lá. E a Venezuela sempre foi um país que era um dos mais ricos da América do Sul. Sim. Então chegou nesse ponto aí. Má administração do governo. Totalitarismo. Embargo americano. Bolsonaro. Bolsonaro não tem nome, não. Só pra saber, só.